Muito bom dia, bom dia para você ouvinte da Rádio Difusora Ebe Taubaté, você telespectador da TV Câmara, grande abraço, uma ótima quinta-feira. O programa de hoje encerra a série de nove programas que apresentamos hoje, a nona edição, com técnicos, especialistas, pessoas ligadas aos mais vários segmentos da cidade, discutindo a cidade de Taubaté, inclusive, é claro, o foco principal discutindo o futuro da cidade, o que é que Taubaté pode ser melhor no futuro. Foi essa e é essa a razão desta série de programas que nós estamos apresentando pela TV Câmara e pela Rádio Difusora AM Taubaté. E nós tivemos aqui um desfile de, como eu disse, especialistas e também convidados da imprensa, dos jornais, revistas, órgãos e imprensa da cidade, que nos ajudaram a debater com esses especialistas aquilo que acontece na cidade de Taubaté. E nós estamos encerrando com um assunto que, inclusive, nós estamos aí envolvidos, né, durante aí o meu, a minha curta carreira até aqui de 38 anos de rádio, é, a grande parte dessa, desse tempo nós, nós estivemos trabalhando, né, na área de esportes, na cobertura de esporte, futebol amador, futebol profissional, esporte, clube de Taubaté, foram anos aí realmente inesquecíveis, até porque nós vivemos também, além, é claro, do lado profissional, é o lado emocional, né, acompanhamos aí a cidade de Taubaté, nas mais diversas áreas, é, na cobertura de jogos regionais, inclusive, né, então tivemos aí o acesso às outras modalidades esportivas. Vai ser um prazer debater este assunto com o convidado de hoje. Nós trouxemos aqui para o programa toda a experiência do professor William Saad, que eu conheço, eu dizia que eu tenho 38 anos de rádio, eu não sei se eu conheço o William menos que esse tempo, 38 anos, se eu for menos é pouco tempo, né, William? Acompanho o trabalho do William aqui na cidade há muito tempo, né? Ele é ex-diretor do antigo DEC, o Departamento de Educação, Cultura e Esportes, e da CCE, Comissão Central de Esportes da Prefeitura Municipal de Taubaté. Presidente do Distrito Brasil do Panatlão Clube Internacional. Uma pessoa que tem aí vasta experiência na área esportiva. Muito obrigado, viu, William Saad, pela participação aqui em nosso programa. Muito bom dia a você. Bom dia, o prazer é todo meu. Há tempos que estou afastado, mas é um prazer muito grande reencontrá-los. E vamos aí reviver coisas... Bater um papo, né? Bater um papo. Sobre essa área que mexe com aquele que gosta do esporte. Muito, mexe muito, mexe muito. É movido por essa emoção. Quero agradecer aqui a participação do Ronaldo Casarim, da revista VIT. O Ronaldo que é uma pessoa também bastante ligada ao esporte, ao futebol, ao esporte da cidade. É torcedor, inclusive, além do jornalismo, né? Ele também divide, óbvio, trabalha com a emoção. Por quê? Porque adoro o esporte da cidade de Taubaté. Isso, Ronaldo, muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia ao professor William e aos amigos ouvintes da Rádio Difusora, da TV Câmara, também telespectadores. É, sempre é um prazer falar de esportes, né, Pedro? A gente que acompanha diversas modalidades. Sofre. Sofre bastante com o nosso burrão. Então, acompanha aí agora a Taubaté abrindo o leque, né, esportivo para outras modalidades, enfim. E participando dos eventos, enfim, de várias coisas. Vamos colaborar aqui com esse debate e essa conversa legal sobre o esporte taubatiano. Com certeza vai ser muito bom. Rafael Citro, do jornal Voz do Vale. Rafael, muito bom dia. Obrigado pela participação. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom, nessa próxima hora, falar do esporte em Taubaté. Como o Ronaldo adiantou, né, além do futebol, as outras modalidades que a Taubaté, aos poucos, vai crescendo e ganhando espaço no cenário nacional. Então, vou aproveitar que você está com a imagem e o som. A primeira pergunta ao William, para o JTBs. William, antes de a gente entrar no assunto da queda da formação, dos atletas, vou fazer uma pergunta para você no esporte geral em Taubaté. Em 2015, a cidade vai voltar a sediar os Jogos Regionais, que é a principal competição, né, aqui envolvendo a região metropolitana na Vale do Paraíba. Taubaté está pronta para receber essa competição? A cidade? Para receber os Jogos, sim. Aliás, Taubaté é uma das cidades que tem maior infraestrutura esportiva do estado de São Paulo. Ela tem quase tudo. Falta muito pouco. Isso eu estou falando em termos de infraestrutura. Em termos de receber todas as delegações, também nós temos. Nós temos muitas instalações, excelentes instalações para alojamento de atletas, excelentes equipamentos para a realização dos Jogos. E, se a sua pergunta é na parte técnica, nós também temos. Porque, não é, o fato de Taubaté ser sede de uns Jogos Regionais, não quer dizer que ela tenha que ser campeã dos Jogos Regionais. Para ser campeã, você tem que ter um trabalho de longo prazo. Então, para você ser campeã, em curto prazo, se você tiver uma máquina de real, você vai ser campeão. Se você tiver muito dinheiro, você contrata. Terminou o jogo, mandou todo mundo embora. Fica com mais dívidas boas aí. Então, o Taubaté tem tudo para fazer. Você realizar um dos melhores Jogos Regionais e também de fazer uma boa apresentação. Não tem obrigação nenhuma de ser campeã, vice-campeã ou terceiro lugar. Acredito, piamente. Romualdo. Bom, professor, uma pergunta que eu gostaria de fazer é, aproveitando o embalo, ele falou dos Jogos Regionais, nós acabamos, acabou de terminar Jogos Abertos do Interior. Taubaté obteve alguns resultados ali, mas segue na segunda divisão, enfim, alguma coisa assim. A minha pergunta é em relação ao esporte de alto rendimento. E o alto valor investido, especialmente hoje, no vôlei e no handball. São duas modalidades que dominam os gastos, né? Vamos dizer assim, o investimento, se preferir chamar assim. O senhor acha válido dar um enfoque tão pesado em termos de dinheiro para duas modalidades apenas, o que de certa forma acaba negligenciando um pouco outras modalidades que ficam desprotegidas dessa verba que poderia ser melhor distribuída? O senhor acha válido gastar com duas modalidades? Aí são dois pontos diferentes. Handball. Handball começou, é uma cria de Taubaté. Começou no SESI lá nos anos 80. Um pessoal que, capitaneado pelo professor Dardal, que era funcionário do SESI, fez curso, se especializou no handball, começou um trabalho de base lá. Desse trabalho de base, um dos frutos é o técnico de hoje. Então é coisa que... Aí foi crescendo com gente de Taubaté. Aí tinha algumas posições que precisava, ia buscar fora e tal. Esse é o verdadeiro trabalho que tem que ser feito. Handball. Tanto assim que o custo do handball é muito menor do que o vôlei. O vôleibol. O trabalho de vôleibol em Taubaté, hoje eu não sei. Mas de pré-mirim a infanto, juvenil, era um dos melhores trabalhos que se tinha no Vale do Paraíba. Um vôleibol masculino. Professor Alexandre Prado, professor Branquinho, depois veio o professor Juninho. Então teve-se um trabalho. A partir daí não ia para frente. Por quê? Porque se o vôlei, se o handball cresceu muito, foi porque, além de técnico, o Tatá também era um empreendedor que saía atrás de atletas e de parceiros para ajudar a pagar a conta. Essa é uma grande diferença. No vôlei nós não tivemos isso. Nós tivemos formadores e temos ainda, são funcionários públicos concursados. Então, da municipalidade que estão trabalhando. Então, aí há uma discrepância muito grande de investimento. Se o plano for chamar atenção, chamou, já foi campeão paulista, está bem no nacional. Mas, na minha opinião, o que você acha? Eu acho que deve haver sempre equilíbrio. Equilíbrio. Principalmente o equilíbrio com o que se gasta no esporte de alto rendimento com a sua base. Porque amanhã muitos sairão. Quem é que vem de baixo para entrar? Isso é o que as cidades... Não é só assim, o país teria que fazer. Hoje, a cultura do nosso país é só ganhar título. Não tem base. Tivemos uma Copa do Mundo, vamos ter umas Olimpíadas. E a educação física praticamente não é nem obrigatória nas escolas. As escolas são os celeiros disso. Então, há essa cultura. Este erro vem de cima. Vem lá dos políticos de cima, vem dos ministérios. Coloca o ministro que a única virtude dele é ser palmeirense. Por isso que o Joãozinho está preocupado. Então, é isso. Nós... É a cultura do nosso país. Ganhar. E não investir na base. Então, eu sou... O que está sendo feito para chamar atenção, botar tal batendo a mídia, na parte esportiva. Isso é bom. Só que tem um limite. Tem que haver um equilíbrio. É um problema, não, William, porque não é só colocar tal batendo a mídia, né? Porque, para você entrar nessa mídia que você se refere, o resultado tem que ser positivo, né? Essa equipe tem que aparecer. E esse resultado, ele é principalmente baseado na presença do público, da motivação popular. Então, nós temos hoje, por exemplo, no voleibol, ginásios lotados em jogos aí da equipe de tal batendo. E que, certamente, não teríamos, como não temos no futebol, inclusive, o Taubaté tem uma torcida pronta. E o Taubaté tem uma torcida de 50, 60 mil torcedores, né? Se não, para falar toda a cidade, vamos falar de pessoas que gostam de futebol e tal, de 50, 60 mil. Desses 50, 60 mil, a capacidade do estádio de 15, 20 mil pessoas estaria lotado o estádio se o time fosse bom. Se o time fosse do nível técnico que é o voleibol, certamente, nós teríamos o estádio Joaquim de Moraes Filho, independente do aniversário, nós teríamos o estádio lotado. E não, 700, né? Abenegados, torcedores que façam a chuva ou façam a sova, eles estão lá na arquibancada, né? Quando melhora um pouquinho o time, esse público melhora para 2, 3 mil pessoas. E só. Por quê? Porque o torcedor fica desmotivado e vê todo o resultado. Só falei isso daqui, William, para deixar aqui essa questão. É importante ter essa qualificação que nós temos, por exemplo, do vôlei. Eu, particularmente, acho que tem. O que não pode, como você disse, é que tenhamos apenas esta qualificação. Nós temos que ter as categorias de imagem. Nós temos que ter aí o 13, 15, 17, 19, 21 anos, que é para acompanhar esse trabalho, dando a oportunidade para aquele que gosta de vôleibol na cidade a praticar o esporte e chegar ao objetivo, que é jogar pelo time da cidade, ou a equipe campeã da cidade. Se você só tiver o topo, a tendência é cair. É isso que você é. William, esse investimento, a prefeitura está errada, na sua opinião, ou não? Não, eu acho que não. Pelo seguinte, entendo que esse investimento, a maior parte está vindo de empresas. Não vem do município. Não vem da... Porque não... Então, aí eu entendo. Porque nós temos, todas as modalidades, tem que buscar recursos nas empresas. Então, mas a prefeitura não está buscando, a prefeitura, a parte dela, que seria estrutura para a formação desses jogadores, isso daí cabe à prefeitura. Sim, a estrutura sim. Ela tem que fazer isso lá. Ela tem que fazer isso daí. Tem que fazer. O time de cima é espelho, né? O time de cima é... Então, vamos passar isso para o futebol. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto com o William Saad e com os nossos convidados, conferindo aí o esporte em debate pela Rádio Difusora Ebitau Batem, TV Câmara. Até já. Transcrição e Legendas Pedro R. Legenda Adriana Zanotto